A UCO está presente na tabela CBHPM justamente para isso, que é a unidade de custo operacional. Ela está ali para calcular a operação, o custo com a operação do procedimento. Então, o que ela vai remunerar? Depreciação de equipamento, manutenção, mobiliário, imóvel, aluguel, folha de pagamento, outras despesas comprovadamente associadas aos procedimentos médicos. Então, por exemplo, eu tenho um procedimento por vídeo, então provavelmente eu vou ter um custo operacional lá previsto na tabela. Eu tenho um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, eu tenho uma fisioterapia também, que utiliza equipamento, algumas fisioterapias utilizam equipamento. Então, eu tenho a previsão de custo operacional, porque eu tenho ali a utilização de equipamento e isso me onera. Se me onera, a tabela, ela está aí remunerando, ressarcindo esse valor que está saindo do meu bolso, no caso, digamos assim, de uma forma mais simples para a gente poder entender. E aí, a gente tem aqui, por exemplo, observações sobre isso, né? Esse custo, ele foi calculado para quê? Para o capítulo 4, procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Mas, em outros capítulos, existem procedimentos que envolvem outras despesas, além do ato médico, né? Como eu falei, né? Utilização de equipamentos, por exemplo, uma cirurgia videoartroscópica utiliza o equipamento de vídeo. Então, provavelmente, vai ter uma UCO para poder ressarcir essa utilização, né? Essa depreciação do equipamento, que a cada vez que você utiliza, você está tirando aí um pouco da vida útil desse equipamento. Agora, quando a gente está falando de acessórios descartáveis, né? Utilizados nos procedimentos, o que são isso? Por exemplo, materiais, medicamentos, né? Por exemplo, uma luva, um algodão, um medicamento qualquer, isso não sai da UCO, tá? Isso é cobrado à parte de materiais e medicamentos, tá? A UCO é do equipamento, tá? E aí, para a UCO e para o PORTE, eu tenho aí o desconto ou acréscimo de até 20%. Antes da gente falar disso aí, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, a tabela do comunicado oficial completo, isso aqui é de 2018, tá? Sempre vai vir assim, todos os PORTEs, né? A valoração de todos os PORTEs e sempre lá embaixo o valor de uma UCO. Uma unidade de custo operacional é igual a 20,47, tá? Sempre vai estar lá embaixo. E aí, os procedimentos podem ter mais de uma UCO, menos de uma UCO, aí a gente tem que multiplicar para poder saber o valor da UCO. Quando a gente está falando de UCO e PORTE, a gente tem aí uma regra da CBHPM, item 1.3, que fala sobre banda de acréscimo ou decréscimo, né? A CBHPM, ela permite esse acréscimo ou desconto, né? Contratual, tem que estar escrito no contrato, de até 20%. E aí, para a gente entender o que é esse desconto, a gente tem que vir aqui, ó. Então, vou voltar aqui. Para a gente entender o que é esse desconto, a gente tem que vir aqui. A banda, ela vai ser positiva quando o contrato colocar para você um acréscimo de até 20%, tá? A banda, ela vai ser negativa quando o contrato colocar para você um desconto de até 20%. E ela vai ser neutra quando não tiver nem desconto, nem acréscimo, tá? Pode também estar no contrato escrito, a banda positiva pode estar escrito inflator, a banda negativa pode estar escrito deflator, né? E a banda neutra pode estar escrita assim, pleno. CBHPM 2010, plena. CBHPM 2016, plena. Isso significa que não tem desconto, nem acréscimo, nem no PORTE, nem na UCO. E por que acontece esse desconto, né? Ou acréscimo. CBHPM 2016, plena. CBHPM 2016, plena.